Irreversível Como é que é? Recolho os carros que deixei no chão Milhares de recordações Transformam tudo em canções Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua Que aí desiste em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Por longe e pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Fica em vez de ver A vida ri de mim então Percebo o quanto é triste de esperar em vão Mas acho forças pra cantar Quem sabe você possa me escutar Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua Que aí desiste em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Por longe e pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Irreversível Irreversível A cada passo que eu dou pra frente Sinto o meu corpo indo pra trás E a cada hora que eu digo E a cada hora que eu vivo sem sentido Parece me fazer te querer cada vez mais Eu trago em mim apenas um sorriso Minhas mãos abertas pra te receber Mas acabo sempre triste sozinho Procurando uma maneira de entender Se é irreversível para mim Então é irreversível pra você Se tudo tem que ser assim Então deixa a fé Mas só queria te dizer Se eu pudesse desfazer Tudo de errado entre nós E apagar cada lembrança sua Que aí desiste em mim Eu sei que nada que eu diga vai trazer Por longe e pra mais perto de mim dessa vez Porque gostar de alguém vai ser sempre assim Inreversível é só o fim Inreversível é só o fim pra mim Valeu!